Olá, gurias e gurises, tudo bem? E vamos para o nosso programa Pele Menos Grosseira. Para quem não sabe do que eu estou falando, eu vou deixar os links dos vídeos anteriores aqui na descrição. E para quem já está colocando em prática, a gente segue no mesmo esqueminha de ter sempre um sabonete e um tônico para o teu tipo de pele, colocando em prática a dica da toalha específica para secar o teu rosto. E no mês passado, a gente usou muito a argila branca, a verde e a água de arroz. Esse mês a gente vai seguir usando. E para quem está acostumado a acompanhar o programa, já sabe que lá no blog eu deixo o quadro com o esqueminha da semana. Então, todas as noites, para dormir, tu vai usar a água de arroz como teu tônico facial. Ou seja, tu lavou a tua pele antes de dormir, ali à noite, e aí com a pele sequinha, aplica a água de arroz com o algodão como um tônico facial mesmo. Deixa a tua pele absorver e aí tu pode colocar o teu produto de uso noturno ou então pode dormir assim mesmo. Não use a água de arroz pela manhã. Use apenas todas as noites. E tu vai escolher duas noites por semana e vai misturar uma pitada de argila verde ou argila branca no teu sabonete para lavar o teu rosto. Vai te ajudar na limpeza da pele e também vai promover uma leve esfoliação. Então, chegou ali na noite em que tu escolheu usar, tu lavou a tua pele assim, dá aquela primeira lavada, é sempre bom. E aí coloca um pouquinho de sabonete na mão e junta uma pitada da argila, a argila que tu decidiu usar ali no momento. Mistura e lava o teu rosto novamente com movimentos de esfoliação. 30 segundos ali já tá bom. E retira e segue a tua rotina noturna normalmente. E aí tu vai escolher um dia da semana onde tu vai colocar sobre a pele um pedacinho de mamão. E é um pedacinho de nada. E vale tu friccionar a casca do mamão no rosto ou então pegar um pedacinho de mamão e simplesmente passar pelo rosto ou ainda um pedacinho de mamão, amassa com um garfo e aplica na pele como uma máscara facial. E pra fazer isso, tu vai pegar ali o melhor dia da tua semana, o horário que for o melhor pra ti. Vai lavar o teu rosto muito bem, vai deixar o teu rosto sequinho e aí vai pegar o mamão. É importante retirar com água e com sabonete. Sempre lembrando que esse programa pra pele menos grosseira é destinado às pessoas que gostam de cuidar da pele com diquinhas caseiras, diquinhas simples, diquinhas fáceis de fazer. E pra quem tem a pele muito, extremamente oleosa e grosseira. E nesse quarto mês, quem tem algum tipo de manchinha de acne, manchinha de sol, poderá sentir os resultados no clareamento. O vídeo foi esse, espero muito que vocês tenham gostado. Muito obrigada pela companhia. Um beijo pra vocês e até o próximo vídeo.